Seja muito bem-vindos, leitoras e leitores assistidos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora nacional Má Figueiredo e o seu livro Almas do Oceano. Má Figueiredo mora em São Paulo. Por sua administração tem 19 anos, é solteira e um de seus escritores favoritos é Gabriel Pires. Já o seu livro chamado Almas do Oceano, o que você faria se após um naufrágio acordasse em um quarto no meio do mar, sem qualquer ilha ou navio próximo, apenas água, e se descobrisse que foi salva por um tritão que insiste em mantê-la naquele lugar e protegê-la, mesmo sendo uma criatura que se alimenta de carne humana. Helena se depara nesta situação após seu barco afundar e ser salva por Kai, um tritão charmoso e de bom humor, que mesmo se alimentando de humanos, acaba sendo uma grande companhia para ela e talvez o amor de sua vida. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Almas do Oceano. Abre aspas. Repousei minha cabeça em seu peito e fechei os olhos, ouvindo o coração de Kai bater enquanto ele me guiava. Quando escutei você gritar naquele barco, implorando por socorro, eu soube o que você significaria para mim. Ele murmurou. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon, pela GP Editorial e pelo site da WeClap. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.